Meu ingresso ocorreu desde meus 15 anos, que eu comecei a trabalhar, por exemplo, no escritório de arquitetura. Dei meus primeiros passos nessa área com o escritório de arquitetura. Com o tempo, assim, fui trabalhando, fui vendo a diferença dessa área, né, para as outras áreas da construção. E fui vendo o quão bacana essa área, o quão de oportunidade essa área traz suas pessoas. Então, aí eu ingressei, passei na faculdade do estado do Mato Grosso, na Unemate. Aí, eu comecei a trabalhar dentro da faculdade, lá a gente tinha até uma empresa júnior. Então, eu consegui entrar nessa empresa júnior e fui crescendo nela. E depois eu virei até diretor de projeto na empresa júnior. Quando eu saí da faculdade, eu me formei, a gente fica naquela emoção. E agora, o que a gente vai fazer? Então, eu consegui alguns trabalhos, né. Dentro do período da faculdade, eu já tinha conseguido alguns trabalhos. Aí, logo que eu formei, eu consegui alguns trabalhos, mas eu fiquei assim, eu acho que o meu negócio não vai ser só trabalhar na área, mas é empreender nessa área, porque é uma área muito bacana, que oferece muita oportunidade, porque existe uma gama gigante dentro dessa área. Bom, eu gostaria que você falasse, então, para a gente um pouquinho sobre as dificuldades enfrentadas por vocês. Quando a gente sai da faculdade, a gente se sente um pouco despreparado para essas situações do dia a dia, porque quando a gente fica no dia a dia da faculdade, a gente não tem contato direto, por exemplo, com uma obra que a gente está vendo aqui. Então, a gente acaba saindo um pouco naquela dúvida, aquela insegurança. Mas, e com o tempo, assim, os primeiros meses, a gente vai adquirindo aquela experiência, a gente vai estudando cada vez mais, porque é uma profissão que você não está ganhando, você está sempre estudando. Essas primeiras dificuldades, principalmente com o dia a dia de obra mesmo, estar ali dentro do operacional, gerenciar as pessoas que estão no dia a dia nessa área. Bom, e qual é a importância da sua profissão para o mercado de trabalho? Então, eu gosto de falar que a engenharia civil é uma profissão do progresso, porque não só engenharia, mas como todas as engenharias, porque onde houve progresso, houve um dedo do engenheiro ali trabalhando. Não há progresso se não tiver por trás um engenheiro planejando, um engenheiro trabalhando ali na obra, gerenciando todas as gestões, todas as frentes de trabalho que tem, independente de obra, se for, por exemplo, a construção, se for asfalto, independente da obra, tem um gestor e normalmente é um engenheiro que está ali no dia a dia e que planejou aquilo. Bom, e para aqueles jovens que têm interesse em ingressar nessa profissão, qual é o conselho que você deixa? Então, olha, de recomendação é uma área muito boa para esses jovens, principalmente você que às vezes sente um pouco de facilidade, às vezes com a exata, alguma coisa assim, mas não se apegue muito a só isso, porque é uma área com uma gama de frente muito bacana. E assim, quando você sentir dificuldade, principalmente logo que você conseguir adentrar na faculdade, nesses cursos, independente da engenharia, o recado é não desista, insista. A faculdade, ela é um pouco complexa, principalmente a gente, porque a minha realidade, eu vim de escola pública, então a gente chega lá, é um mundo muito novo, mas persista. É uma área muito boa, é uma área próspera e que todo mundo tem muita ganha dentro dessa área.